E a Palavra de Deus, ela nos sustenta nos dias bons, mas sobretudo no dia mau. Nos momentos de dor e de incerteza, é natural nos sentirmos sozinhos ou perdidos. Mas a Palavra de Deus, ela nos lembra que mesmo nas aflições, Ele está conosco, nos sustentando com Suas promessas. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse, eu faço nova todas as coisas. E nos lembra a passagem do Apocalipse no capítulo 21. Nos dias difíceis, não podemos esquecer que a Palavra de Deus é viva e poderosa. Ela nos fortalece, nos dá direção e nos ensina que a tribulação, ela é temporária. Mas a glória de Deus é eterna. Ao enfrentar os desafios, que eu, que você, que nós, possamos sempre voltar o consolo à Palavra. Que nunca falha e sempre nos revigora. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra seu coração à promessa que Deus faz. Irmã, quantas vezes a gente passa por momentos difíceis e a Palavra de Deus é a que nos sustenta. Às vezes a gente perde a esperança, está desanimado e Deus vem com uma Palavra ali que nos abre os olhos, nos reanima e a gente ganha um novo ânimo. Isso é verdade, sempre acontece, todos os dias acontece na nossa vida e isso, a Palavra de Deus que nos renova. E a Palavra vem, Padre. Não só vem também só pela Bíblia, mas ele vem através das pessoas. As pessoas que a gente se encontra, ou às vezes assistindo a TV, né? Vendo uma Palavra, Deus fala nas coisas. Ele chega até nós através das coisas, das pessoas. E a gente tem que estar atento para poder ouvir a voz de Deus. Exato, Deus pode falar conosco por meio de um bom dia que nós recebemos do nosso irmão. Por meio de um abraço, por meio de uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto. É Deus falando ao nosso coração na concretude de nossa vida.